Em 2012, o setor de serviços atingiu a maior participação no produto interno bruto, o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país. Mais de 68%. As duas atividades que mais se destacaram foram comércio e administração pública. É o que mostra uma pesquisa do IBGE sobre as contas regionais do Brasil, divulgada hoje. Considerando a participação das regiões no produto interno bruto, o centro-oeste foi a que mais cresceu em 2012. O sudeste continua com a maior participação entre as regiões. O Distrito Federal teve o maior PIB per capita, quase três vezes a média brasileira. O Maranhão e Piauí tiveram os menores desempenhos entre as 27 unidades da federação. O estudo completo está na página do IBGE.